Olá pessoal, nesse domingo vocês não podem perder a estreia do TV Praia aqui na Record, às 10h45 da manhã. Nessa edição vocês conferem Caminhada Cícero Naves, tem também a soltura de peixes no Rio Berabia, fechando a agenda ambiental do ano de 2012, aqui do Praia Clube. Tem muita coisa legal, esperamos por vocês.